Sociedade Civil marca manifestação para este sábado, o caso não se regularize às tarifas de telecomunicações. A Sociedade Civil esteve reunida nesta terça-feira com o INCM. Este foi mais um encontro entre organizações da Sociedade Civil e o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, que tem na mesa de discussão o assunto sobre o agravamento das tarifas de serviços de telefone móvel, onde os informantes da manifestação foram informados que as tarifas de telefone móvel vão continuar altas. Nestes, as organizações da Sociedade Civil prometem uma marcha em protesto neste sábado. Nós, como cidadãos, estamos a fazer o gozo pleno dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais consagrados na Constituição da República. Então julgamos que este governo, de alguma forma, tem consciência de que precisa ser mais responsável, ainda mais neste período. Então a mensagem final é que dia 18 de maio, às sete horas, os cidadãos de Moçambique vão marchar até que esta comunicação não esteja feita. A Sociedade Civil acusa o INCM de monopolizar o agravamento das novas tarifas. Temos consciência das atribuições do INCM. E quando nós olhamos para o decreto que cria o INCM, no seu artigo 6, ele estabelece como obrigação do INCM fixar princípios, não fixar preços. Mas nós sentimos que há também um jogo de dois lados. Quando se diz que não é nosso poder fixar, não somos nós que fixamos os preços. Os preços foram fixados pela reguladora, mas depois no outro lado dizem que precisamos consultar os superiores para decidir sobre essas medidas. As organizações reiteram que só vão cancelar as manifestações com reajuste para baixo das atuais tarifas de telecomunicações.